Música Olá, em tempos de mobilização contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus zika, o Brasil e o mundo investem em novas tecnologias para combater a proliferação do mosquito. A genética pode ser um dos caminhos? Esse é o assunto do NBR Entrevista e o nosso convidado é Bergman Moraes Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e professor da Universidade de Brasília. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Bom, o Aedes aegypti veio da África, se adaptou ao Brasil e parece que daqui não quer sair mais, né? Com certeza, ele provavelmente veio durante a escravidão, né? Os navios negreiros trouxeram os escravos e de quebra também trouxeram o mosquito Aedes aegypti, que adorou o Brasil. Porque aqui a temperatura, especialmente no Nordeste, acima de 26 graus é o ideal para esse mosquito, além da umidade, né? Então, aqui ele ficou, se adaptou e para sair vai ser difícil. E por que é tão difícil enfrentar esse mosquito, combater esse mosquito? Porque, como eu falei, a temperatura, o meio ambiente do Brasil é bem parecido com o ambiente que ele tinha lá na África. É uma temperatura alta, alta, umidade e tem a fonte de comida, que é gente. Então, ele adora ficar perto de gente nas casas e se alimentar de sangue. Então, tem comida, o ambiente é favorável, então ele está se sentindo em casa aqui no Brasil. Bom, para a gente pensar, uma vacina é um processo demorado, né? Não é da noite para o dia, né? Com certeza, porque para fazer uma vacina você tem que estudar o vírus, saber como é que ele funciona, quando ele entra no ser humano, o que é que ele faz, tem que purificar esse vírus, você tem que fazer testes em animais para saber se funciona, isso leva anos. Depois, fazer testes em humanos para saber se funcionam vários humanos, vários testes. Então, é um processo demorado que leva anos para ser concretizado. Então, não é de um dia para a noite que você consegue desenvolver uma vacina. E além disso, você tem que fazer os testes, né? Com certeza, esses testes são muito demorados e você tem que estar seguro, sim, né? Se essa vacina não vai causar alergia, não vai ser problema, além de proteger o indivíduo, não vai causar um outro problema. Por isso que vários testes têm que ser feitos. E aí, daí o papel do uso de novas tecnologias para a gente enfrentar esse mosquito, né? Como é que a genética se encaixa? Pode ser um caminho, uma solução? De novo, a ciência está aí para ajudar o ser humano. Então, por isso a gente tem que investir em ciência. A genética é muito importante porque você descobre como esse indivíduo, como esse mosquito se reproduz, como esse mosquito pode ser controlado através da genética. Como é que você pode fazer isso? Criando mosquitos que são estéreis. Sabendo da genética, você pode construir em laboratório mosquitos estéreis. A gente sabe que é a fêmea que transmite a doença, né? Então, uma das alternativas aí das estratégias é produzir marchos estéreis por irradiação. Como é que funciona essa técnica? Então, você tem uma fonte de radiação ionizante, uma fonte nuclear, onde você coloca, você pode colocar ovos, larvas, pulpas ou próprio mosquito adulto para receber essa radiação. O que a radiação faz? Ela causa dano no nosso material genético. E quando danifica o material genético, aquele indivíduo ali, ele fica estéreo. Ele esteriliza. Se for causar danos nos órgãos reprodutores, o indivíduo fica estéreo. Então, se faz a irradiação, normalmente, em mosquitos adultos ou pulpas, que pode desenvolver num adulto, só que esse adulto vai ser estéreo. Porque essa radiação ionizante é capaz de esterilizar por isso, que ela causa dano no material genético do mosquito. O macho, ele não representa perigo para a população. A grande vilã é a fêmea, né? Com certeza. O macho não tem um aparelho bucal próprio para sugar sangue. Ele se alimenta de néctar, de frutas e de flores. Ele não se alimenta de sangue. Então, só a fêmea que é capaz de se alimentar de sangue e ela que é capaz de transmitir o vírus. Qual é a vida útil da fêmea, do mosquito? Olha, algumas semanas, três a quatro semanas, um mosquito pode transmitir o vírus. Ele sobrevive. Então, o ovo, por exemplo, dois dias, se ele tiver presença de água, depois que ele é posto, ele eclode numa lava. A lava fica alguns dias que vai eclodir depois no mosquito adulto. Esse mosquito adulto vive algumas semanas, seis semanas, oito semanas. Então, o perigo é o tempo chuvoso. Sim, o perigo é o tempo chuvoso. Por exemplo, aqui em Brasília, quando está muito seco, são só alguns lugares onde esse mosquito se reproduz. Então, diminui a quantidade de mosquito aqui em Brasília. Por exemplo, no exterior, onde você tem muito frio, o mosquito não se desenvolve. Abaixo de 10 graus, o ovo não se desenvolve. Então, você não tem muito problema em países que têm um inverno muito rigoroso. Mas como no Brasil, um país tropical, onde a temperatura é sempre alta, principalmente no Nordeste, os mosquitos estão o ano inteiro. Então, vai uma geração atrás da outra. Você vai ter sempre mosquito presente. Então, essa vigilância tem que ser o ano inteiro. Tem que ser o ano inteiro. Não dá para relaxar no controle do mosquito. Tem que estar sempre controlado. Bom, voltando então a essa questão da técnica e da irradiação para poder esterilizar o mosquito macho. O Brasil já tem essa técnica, já tem conhecimento necessário para poder desenvolver isso? Com certeza. Essa técnica é antiga, desde a década de 50. Ela foi primeiramente desenvolvida para esterilizar a mosca das frutas. Porque muita gente não quer, quando você vai no mercado, você não quer comprar uma fruta danificada com um buraco lá, com uma larva, como tem na goiaba. E quem faz isso é uma mosca. Essa mosca vai lá, bota o ovinho, o ovinho desenvolve numa larva, começa a entrar na goiaba e come e danifica. Então, o que foi feito? De novo, a ciência estudou essa mosca, viu que se você irradiar a mosca, ela fica estéreo. E a mosca, ela só copula uma vez, a fêmea. Então, se você pegar um macho estéreo e copular com a fêmea, ela nunca mais vai copular. E se ele é estéreo, ele não vai produzir filhos. Então, aquela mosca, a população da mosca diminui muito rapidamente. E essa tecnologia da década de 50 foi desenvolvida depois para o mosquito. Então, é desenvolvido, as pessoas usam também, tem uma fábrica em Juazeiro, chamada Mosca Média, é uma empresa que produz para a mosca das frutas, que pode também produzir para a mosquita. A tecnologia já é antiga e fácil de se fazer. O problema maior é o controle de qualidade, porque às vezes você pode matar todas as moscas, além de esterilizar, você mata. Então, você não tem a mosca ou o mosquito para liberar no campo. E aí funciona de que forma? Os mosquitos são irradiados e depois são soltos aí no meio ambiente? Isso. Você produz os mosquitos irradiados e liberam no meio ambiente. Só que para liberar no meio ambiente, tem de novo a pesquisa. Porque eu não posso só liberar no meio ambiente. Eu tenho que ir lá e saber quantos mosquitos eu tenho aqui. Aí você vai lá, coloca a armadilha, descobre quantos mosquitos tem. E você tem que fazer uma conta. Quanto mosquito irradiado eu preciso soltar aqui para fecundar todas as fêmeas que estão aqui. Então, primeiro você faz uma pesquisa para saber quantas fêmeas tem no local, quantos mosquitos você vai precisar liberar e depois você libera. E depois você fica analisando a população de mosquitos naquela região. Sempre tem que estar monitorando. Para saber se o nível da população de mosquitos é suficiente para ter uma epidemia. Em relação à bactéria Volbach, como é que funciona? Pois é, a Volbach é uma bactéria presente em insetos. Então, foi feito alguns anos atrás na Austrália, a transferência dessa bactéria para um mosquito, o Aedes aegypti. E viram que o mosquito vivia menos. E também viram que esse mosquito com Volbach transmitia menos o vírus da dengue. Então, proporam usar, contaminar todos os mosquitos Aedes com essa bactéria Volbach para diminuir a transmissão do vírus da dengue. O macho e a fêmea? O macho e a fêmea. Primeiro o macho, que o macho pode transmitir para a fêmea, através da cópula, essa bactéria também. Então, se você produz machos com Volbach e libera no meio ambiente, ele vai contaminar todas as fêmeas e os filhos vão nascer todos com a bactéria Volbach. E esses mosquitos não vão transmitir os vírus, ou vão transmitir muito menos o vírus da dengue. Então, existe um pesquisador em Minas Gerais que trabalha especificamente com isso. Ele trabalhou na Austrália, veio para o Brasil e já testou em alguns lugares do Brasil, viu que ocorre redução da população de mosquito. Até 80% da população é diminuída de mosquito. Se você diminui muito a população, você diminui o risco de uma epidemia de dengue. Então, é uma alternativa também muito importante que precisa ser avaliada também, estudada. De novo, a ciência está aí. E precisamos de estudar, precisamos de financiamento para isso. Bom, a Embrapa também desenvolveu aí uma nova geração de bioinseticida também, né? Para combater aí o Aedes aegypti. É mais uma arma, é mais uma ferramenta? Com certeza. Esses bioinseticidas também são antigos. Desde a década de 50 existem bioinseticidas usados para controlar mosquitos. Só que era muito mais barato comprar inseticida químico. Então, é melhor comprar um veneno químico para tratar mosquito, porque o biológico custa caro. Tem que ter gente produzindo bactéria e... E tempo, né? Exige tempo também, né? E tempo também. Só que os mosquitos ficam resistentes ao inseticida. Você pode... Eles ficaram resistentes, então as alternativas diminuíram. Então, esse estudo com uma bactéria chamada Bacillus trulingiens, feito aqui na Embrapa, ela isolou, a Embrapa isolou mais de 3 mil estirpes ou tipos de bactéria Bacillus trulingiens e testou todas elas contra mosquitos e outros insetos. Viu que algumas matavam muito bem mosquitos. E produziram essa bactéria em grande quantidade e desenvolveram um produto que é eficaz, como qualquer outro produto à base dessa bactéria que é vendido no mundo. Então, o produto está pronto. Basta amplificar, conseguir produzir em larga escala para ser utilizado. E não só a Embrapa tem essa tecnologia. Várias universidades do Brasil trabalham com isso e podem produzir. De novo, falta investimento para que isso aconteça. A transferência para uma empresa que consiga produzir em larga escala. E qual seria o impacto para o meio ambiente aí, Tessal? Essa bactéria, ela não causa dano a seres humanos, nem a bactéria, nem aos peixes, porque ela produz uma toxina que é específica para o inseto. O que essa toxina faz? Ela entra, o inseto se alimenta disso, no intestino. Ela gruda nas células do inseto e faz um buraco, e o inseto morre. Mas ela só gruda na célula do inseto. Várias experiências, vários testes já foram feitos em animais, em seres humanos, que essa toxina não gruda no nosso intestino, não faz nada. Você pode comer. É apenas uma proteína, que vai servir de fonte de alimento, mas não vai ser tóxica nem para o ser humano, nem para outros animais, nem para a planta. É muito menos do que o inseticida químico, que ele mata tudo. Mata todos os insetos que estão ali, podem contaminar o solo, a água, essa bactéria não. Ela veio do meio ambiente. Então, ela é um controle natural dos mosquitos. É bem interessante. Bem uso de peixes, né, para poder se alimentar dessas larvas do Aedes aegypti. Isso é meio controverso, né? Você não dá para usar peixe em uma tampinha de garrafa, né? Que vai acabar rapidamente a água e o peixe vai morrer. Você pode até ter criação de peixe em lugares onde tem água sem ser tratada. Porque piscina com cloro, o mosquito não desenvolve. Você tem um reagente químico lá que não deixa a larva de se desenvolver. Então, ainda é meio controverso o uso de peixe para controlar, mas é mais uma alternativa, dependendo de onde você vai colocar. E tem que saber se o peixe realmente se alimenta dessas larvas, né? Então, ainda não é uma tecnologia assim aceita muito, né, pelos pesquisadores. Depende também de mais estudos também. Bom, apesar dessas novas tecnologias, né, a gente não... Você não deve se esquecer do método tradicional, né, que é evitar os criadores do mosquito, né? Então, essa vigilância tem que ser permanente, como o senhor falou, durante todo o ano, né? Com certeza, porque o mosquito vai estar sempre do lado onde tem comida, que é o ser humano. Ele gosta de viver dentro das casas, ele se esconde o adulto em lugares escuros, lá na estante ou embaixo das mesas. Ele vai se alimentar sempre, assim, no começo da manhã, antes do final da tarde. E se você não matar o criador, ou não matar lá as larvas e o mosquito, ele vai te picar. E se tiver alguém infectado pelo vírus, qualquer um dos vírus, dengue, chikogunha ou zika, esse mosquito tem a capacidade de voar e picar outra pessoa. Pode picar várias pessoas, até encher o abdômen dele. E nessa brincadeira, ele pode contaminar várias pessoas com várias doenças diferentes, né? Então, tem que realmente se conscientizar, tem que ser um trabalho contínuo, todo mundo tem que participar e o governo não pode esquecer. Isso tem que ser permanente. Essa mobilização tem que ser anual e o investimento em métodos de controle, de pesquisa, também tem que ser anual. Nunca pode faltar dinheiro, porque nunca se sabe. Eu posso descobrir daqui a pouco um outro controle biológico que possa matar esse mosquito e praticamente erradicar esse bicho do nosso país. Tem ainda a metodologia do inseto transgênico, que eu não falei. Você pode, já existe a metodologia, isso foi desenvolvido em 2005 na Universidade de Oxford, onde você cria um mosquito que ele é capaz de sobreviver na presença de um antibiótico, esse que a gente toma para botar a bactéria. Você cria esse mosquito, ele sobrevive, mas você tirou o antibiótico, ele começa a produzir uma toxina que faz com que ele morra. Então, é uma metodologia que está sendo testada por uma professora da USP, da Universidade de São Paulo. foi testada em Juazeiro, na Bahia, e está sendo testada em Piracicaba. Piracicaba fez um contrato com essa empresa e está testando. E os dados iniciais mostram que você também pode diminuir em até 80% da população de insetos usando esses organismos geneticamente modificados, que não tem problema nenhum. É uma nova metodologia, muita gente tem medo de OGMs. Mas, na verdade, é uma nova tecnologia, uma nova arma que nós precisamos utilizar, que está aí para trazer bem para a nossa sociedade. Está certo. Olha, muito obrigada pela aula, né? E um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, sobre esse assunto, você pode conseguir na página do Ministério da Saúde. E se quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.